A atual presidente desta casa, em nome do governador do Distrito 4420, Silvio Sondani, cumprimento a todos os rotarianos, ajudadores, diretores e membros do Conselho Fiscal da Casa. Cumprimento também a todos que diariamente contribuem para que a nossa missão se entreguem, entre eles médicos, enfermeiros, recepcionistas e demais colaboradores de nossos outros setores. Agradeço a presença dos vereadores que estão aqui representando o poder legislativo da cidade, e aos nossos parceiros Gilvan Júlio e ao nosso prefeito Paulo Senna. A Casa da Esperança é um projeto do Rotary Clube de Santo André, que neste ano irá comemorar 70 anos de setembro. Como início das comemorações, inauguramos hoje a nossa terceira unidade, um projeto que nasceu para atender as necessidades do município, devido ao grande sucesso da parceria com a Prefeitura, desde 2019, na gestão do companheiro Paulo Antônio. Firmamos o compromisso, a presença de todos, que esta unidade nasceu para atender a população de Santo André, com equipamentos médicos e mobiliários novos, parque tecnológico moderno e corpo clínico capacitado para entregar à população da cidade saúde humanizada, com excelência e solidariedade. Quero... Quero...